Olha aqui, deixa eu falar pra vocês, o diretor quer que eu fale de quem é esse casamento misterioso, quase secreto que aconteceu com uma figura que o Brasil inteiro conhece e gosta muito e aconteceu fora do nosso país, é o casamento da Gretchen que você vai ver com exclusividade aqui no nosso programa. Ela se casou com aquele português meio francês, aquela coisa toda que veio aqui ao nosso programa, o Carlos, uma figura muito simpática, olha aí já, uma foto do casamento da Gretchen com o Carlos, essa paixão, olha, parece que vai ser muito duradoura mesmo, viu? Aí, olha, eles se casaram em Paris, porque parece que é lá agora que eles estão morando, né? Já já você vai saber todos esses detalhes e o casamento aconteceu em Paris. A gente não tem só fotos, não, a gente tem a reportagem mesmo que você vai conferir com exclusividade aqui no Antártida Sua daqui a pouquinho, tá? O beijo dos noivos, limousine branca, foi uma coisa super caprichada, gente, olha, direito ao tapete vermelho, pétalas de rosas brancas, tá aí a Gretchen descendo da limousine, ela quis o vestido branco mesmo, como ando figurino, mas estilo Gretchen, né? Mini saia por baixo e depois só o tecido fininho, esvoaçante por cima, então daqui a pouquinho você confere. Olha que coisa linda, estava uma noite linda em Paris, apesar que os dias andaram também nublados por lá um pouquinho, mas realmente, ai, coisa linda, o lúbio e a pirâmide, olha só. E aí, no Arco do Triunfo, inclusive, eles fizeram várias fotos para o álbum, viu? É muito comum, claro, isso lá em Paris. E aí, no Arco do Triunfo